A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A obra de restauração da ERS-717 segue em pleno vapor. Até essa semana, cerca de 7 quilômetros da rodovia já haviam recebido a primeira fase do projeto. A Câmara de Vereadores já recebeu pelo menos dois pedidos de acesso ao projeto da obra para que possa haver o acompanhamento e fiscalização. Mas, até a última sexta-feira, não havia indício de resposta. A obra terá um investimento de mais de 10 milhões de reais e contempla as rodovias ERS-717 e ERS-715, de Tapes e Sentinela do Sul.